Hoje a gente vai mostrar aqui o defeito dessa máquina, tá? A gente alegou que ela não estava ligando, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar na tomada. Então agora a gente vai começar a desmontagem dessa máquina. Agora vamos retirar a trava. Para retirar os parófusos, a gente vai trabalhar com ela deitada. Vamos retirar os dois primeiros, retirar os outros na sequência, retirar o bico de água, tá? E vamos começar a desmontar. Uma coisa importante que não pode esquecer é o posicionamento dessa peça aqui, tá? A gente vai ter que abrir essa parte aqui do motor, mas antes de abrir a gente vai verificar o porquê que o motor está travado, né? Essa ventoinha aqui tinha que estar girando. O problema pode ser mecânico, então a gente vai abrir aqui por cima. Corre o risco de empenar o cabeçote se você não abrir dessa maneira, tá bom? Então sempre em X. E separar as peças com delicadeza, cuidado sempre na hora de abrir, é muito importante. A gente chama de guia dos pistões, tá? Com um paninho, com o auxílio de um paninho ele já vai limpando para não melecar nada, né? Vai retirar o óleo, tá? Agora a gente vai olhar se o rolamento axial está estourado, se tem algum problema aqui nessa parte. Aparentemente o rolamento axial está bom, está tudo certinho. Tirou todos os parafusos. Ideia errada. A gente vai fazer isso em todos os lados agora para a gente estar retirando, que está travando o prato oscilante no eixo, tá? A gente vai precisar soltar ele também. Lembrando, galera, para soltar aqui não é rosca inversa, tá? Fica normal. É sentido anti-horário. Agora tirou o parafuso, vai tirar o prato oscilante. Então, galera, a gente já soltou tudo aqui, agora a gente tem acesso ao eixo. Agora ele vai soltar a caixa das engrenagens. Engrenagens, perfeito. Tivemos acesso ao pinhão, galera, que está travado. Olha só aqui, ele não está se mexendo. Então, daqui para cima, galera, a gente não teve problema algum, tá? Nosso problema está daqui para baixo. Como é que a gente vai fazer para mexer nesse conjunto? A primeira coisa que a gente vai tirar vai ser a capa de proteção aqui. Agora, galera, ele vai soltar um lado primeiro, tá? Tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, galera. Olha como ele vai com cuidado, tá vendo? Ele já soltou um lado, ele vai puxar para baixo o outro enquanto ele solta esse. Dá uma olhada, ó. E ele vai soltar só nas travas, tá? Apenas nas travas. Não nas travas. Isso. Vamos lá. Aí soltou, galera, tá vendo? Ele tem um mecanismo de travas aqui, vocês estão vendo? Soltou as travas, está tudo certo. Perfeito, galera. A gente conseguiu soltar. A gente verifica aqui, ó. Continua travado, normal. A gente vai ter que soltar esse conjuntinho aqui. Primeiro a gente vai tirar essa ventoinha aqui, tá, galera? Galera, para retirar a ventoinha, depois tirar a porca, tem que desrosqueá-la também, tá? Tome muito cuidado aí. Próximo passo aqui, galera, é a gente tirar essas escovas de carvão, tá? Cada uma delas tem uma trava aqui. A gente vai abaixar a trava e empurrá-las para fora. Agora que ele já destravou, tá? Ele vai puxar os pares de escova para fora. Dá uma olhada onde que ele pega. Ele pega bem na pontinha, tá? Ó, vou dar uma voltinha aqui, ó. Bem na pontinha lá por dentro e empurra para fora, tá? Agora que ele fez isso, pode tirar os pares, tá? Bem tranquilo. Vai ter mais uma trava? Não vai, galera. Fica tranquilo. Pode puxar para fora. Aí aqui, ó, ele está tendo dificuldade por quê? Porque o carvão foi todo para fora. Se ele tivesse empurrado ali por dentro e puxado, o carvão já vinha inteiro, tá? Ó o que ele vai fazer aqui, ó. Entendeu? Então já retiramos os dois pares de carvão. E agora, olha só que interessante. A gente vê os dois parafusos seguram a bobina lá, tá? Agora a gente tem acesso aos parafusos para poder retirar. Agora ele vai soltar o parafuso lá de dentro. Sempre a mão firme, Paulo. Perfeito. E agora, galera, toma muito cuidado. A proteção do rolamento, tá? Isso aqui inibe folgas, tá bom? Então aqui a gente já vai deixar ele aqui. Galera, o que aconteceu aqui, na verdade, foi que a bobina inchou, galera. Provavelmente essa máquina esquentou muito e houve uma dilatação térmica aqui, tá? A gente vai ter que pedir esse motor. Eu vou estar tirando. O Paulo vai estar filmando para mim. Eu vou estar tirando. Olha a forma que eu vou ter que tirar isso aqui. Segura o nó. Tira aí. Olha só o que aconteceu, rapaziada. Vocês estão vendo isso aqui? Esse foi o defeito dessa máquina. Então, galera, isso aqui pode ter ocorrido por diversos fatores, tá? Um dos fatores é o mau uso. O cliente usar mais do que eu devia a máquina. Essa máquina aqui, galera, ela atinge altas temperaturas. Então, o que aconteceu foi que a parte, tanto da bobina quanto do induzido, perdeu o verniz, né? Acabaram dilatando. Vocês podem ver aqui marcas de plástico, tá? Isso aqui é plástico derretido. E o plástico, após endurecer, né? Após o uso, ele expandiu e endureceu. Então, travou esse induzido dentro da bobina. Galera, o que a gente vai ter que fazer aqui? Máquina em garantia, abrir a garantia, mostrar para o fabricante, mostrar para o cliente e verificar os próximos passos, né? De como vai ser feita essa garantia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. Muito importante para ajudar o canal a crescer. Tá bom, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!